E aí E aí Sabendo da minha vida Da minha avó Aqui da casa e tal Gente assim Já pensei Dez mil vezes Reformar aqui A casa Só que não pode Gente tá Vou explicar pra vocês A casa aqui Nem de minha avó É Aqui é um terreiro De candomblé Entendeu E tipo Não pode ser reformado Eu acho que Pra ser reformado Tem que ser O meu próprio tio E tem que dar comida A uns santos A uns lixás Falar mesmo de coisa Fazer várias coisas Né Só reformar E minha avó Também não quer Que reforme nada Porque tem que mexer Em várias coisas Tem um quarto do santo Aqui dentro de casa Aqui nem é de minha avó Também Aí não pode ser mexido Gente é várias coisas E eu ajudo minha avó Financeiramente Com algumas coisas Pagar as contas Aqui de casa Falar de resenha Falar de resenha Pagar as coisas Ajuda minha avó E até de rupela Aqui do ano novo Várias outras coisas Mas enfim Não pode reformar A casa aqui Entendeu Que aqui é um terreiro Gente Aqui é passado Acho que é de herança Aí minha avó Assume a mãe pequena Da casa e tal E várias questões Dessa forma aqui Entendeu O banheiro aqui Eu vou reformar Porque aqui é besteira E tudo aqui Vai reformar aqui Porque o banheiro É só pintar Mas em si A casa aqui Não pode Entendeu Gente Reformar Já pensei Mas eu ajudo minha avó Colabora aqui Com as coisas Do as coisas A ela e tal E outra vez Chamei minha avó Para sair daqui Dez mil vezes Gente Eu falei Minha avó Vamos alugar uma casa Vamos morar junto Eu estou juntando dinheiro Para comprar a casa Porque esse é O nosso sonho Mas esqueça Que minha avó Vai ir comigo Minha avó Não vai Minha avó A vida dela Sempre foi aqui E quem não sabe Eu nasci em Antas No interior de Antas Bahia E aí eu vim Para Salvador Que é ela que me criou Assim com os sete anos Eu vim para cá E ela me criou Até a idade Que eu estou aqui Mas ela não sai daqui De forma Nem eu comprando Uma mansão Para ela sair daqui A vida dela Que ela vive disso Minha avó A gente não sai de casa Para nada Só para dois lugares Para candomblé Minha avó Não gosta de shopping Minha avó Não gosta de gravação Minha avó Não gosta de festa Minha avó Não gosta de nada A vida de minha avó Ela fica feliz Quando tem candomblé Mesmo assim Festa e tal Que ela se empolga E tal Para fazer as coisas dela E ela vive Para isso mesmo E a gente tem Que respeitar Gente Eu acho assim Que tem que respeitar Cada ser humano Tem assim Sua personalidade O que gosta Quem não gosta Eu não posso fazer nada Eu amo minha avó Amo ela Mas não posso fazer nada Porque ela ama isso A vida dela É resumo Candomblé Ela ama Ela paixão Entendeu Daí a gente tem Que respeitar Cada ser humano Do jeito que é Mas esqueça Que minha avó Vai sair daqui Vai para outro canto Se eu comprar uma casa Ela vai Minha avó não vai Ela não vai De forma A gente chama Ela para alugar uma casa Eu vou alugar uma casa Para a gente ficar junto Ela não vai Ela ama isso aqui Ela não sabe isso aqui Ela não vive sem isso aqui Ela não faz nada Ela ama isso aqui Entendeu Ela se distrai com essas coisas Ah enfim é isso Né galera Um site de fofoco Uma vez Porque não reforma a casa Mas o povo não sabe A verdadeira história Eu estou contando agora Porque eu estou afim Porque eu não devo satisfação Estou aproveitando aqui Esse tempinho aqui Para falar para vocês Sobre isso Porque eu estou afim De falar Meu coração pediu para falar agora isso Então estou contando para vocês A história verdadeira daqui Eu não reformo a casa Por causa disso E não pode Estou juntando meu dinheiro Para comprar minha casa Minha casa para minha irmã também E é isso aí gente A história é essa Mas eu estou na gratidão eterna Por minha avó E sempre vou ficar Vindo aqui todos os dias Se eu comprar uma casa Logicamente que eu vou comprar Mas vou ficar vindo aqui Que tem minha galera Que mora tudo aqui também Mas resumindo A história é essa Por isso que não reformo aqui Porque aqui é um terreiro E não pode ser reformado Entenderam? Estou falando agora para vocês aqui Meus seguidores As pessoas que eu convivo Que a gente tem essa conexão aqui Não estou falando aqui Para sair de fofoca nenhum Porque eu não devo satisfação A ninguém Estou falando com vocês aqui Estou afim de conversar com vocês Estou aqui cagando Estou falando para vocês E a história é essa A gente queria muito Mas minha avó é minha avó Ela é o jeito dela Isso daí gente Não posso fazer nada Estou falando da vida Gente Presta atenção Tem minha outra avó No interior lá Cecília Que a gente chama de Nicole Em Antas, Bahia Seis horas de viagem Daqui de Salvador Que é onde eu nasci Me criei lá E morei nem para cá Minha avó de lá Não sai de jeito nenhum de lá Se ela sair Ela fica doente Imagina Aí a gente tem que respeitar também A vida é assim Cada pessoa segue A sua caminhada A sua história A sua trajetória A gente não pode fazer nada A gente não pode fazer nada Entendeu Eu amo minhas duas avós Só que aí As duas não saem Do lugar Gente E minha mãe Para quem não sabe Minha mãe é falecida Minha mãe faleceu Tem muitos anos já Eu não tenho mãe E meu pai Meu pai é doido Meu pai vive pela estrada Viaja Não sei o que Meu pai é meio maluco Eu também não julgo ele Porque ele gosta de viver assim Ele não gosta de ficar parado Ele viaja o tempo todo É doido meu pai Nem sei ver que meu pai está agora E é isso aí gente A história é essa Então assim Só é mais eu e minha irmã Sacou? Eu e Tessa Que somos unidos Me aceitamos o tempo todos juntos Fora isso aí É só isso Tenho tempo para falar para vocês Assim na minha vida Estou me abrindo agora Para vocês Depois de tanto tempo Porque eu senti Sei lá a vontade De falar com vocês agora Conversar com vocês sobre isso Porque eu não converso muito Eu faço muito humor aqui Só brinco, brinco, brinco Graças, graças 24 horas Nem falo muito a minha vida Assim pessoal Mas é mais ou menos Isso aí Como falei para vocês A base é essa daí E é isso gente Agora eu vou terminar de caraca Eu vou terminar de obrar Vai fazer cocô Eu amo o cara Amo obrar gente Amo fazer tutu Eu penso assim gente Em ter uma casa E morar todo mundo Sabe da minha galera Eu acho massa Todo mundo Mas eu acho que a galera não vai Porque cada um tem sua vida Né gente Mas eu acho que Tessa vai Mas eu não sei se eu ia comentar Morar com Tessa Que Tessa é insuportável Ela de arrumação de casa Adora mudar móveis Não sei o que Mas acho que não adereça também Porque Tessa tem a família dela Né gente Tessa já tem dois filhos agora É igual de transar Tem emerson e tal Então não vai morar comigo gente Mas vocês estão perguntando Eu penso sim Em morar sozinho Eu vou morar sozinho agora 2021 Eu vou alugar uma casa Enquanto eu não compro a minha casa Eu vou alugar uma casa Que eu quero morar só Quero viver só Mas todo dia vou estar aqui Entendeu? Vou filmar lá Vou filmar aqui E vou mostrar tudo para vocês gente E eu queria Já tentei que eu queria falar isso Mas eu preferi falar agora Porque eu estava afim de falar agora Porque ninguém mais de mim Eu me governo Eu me governo Eu tenho uma idade já Sou de maior Falaram que eu quero as coisas E é mais ou menos isso gente A gente tem muita gratidão eterna Minha avó Minha avó que me criou aqui Minha avó foi tudo para mim Eu vou continuar sempre ajudando ela E é o que ela mais ama Eu vou sempre apoiar Que é o Candomblé Eu respeito bastante isso Tenho gratidão por todo mundo gente Tenho gratidão por meus amigos De verdade o Elias A gente está comigo Meu melhor amigo Elias A gente está comigo desde Tem muitos anos Elias comigo A gente fez teatro junto A gente subiu de ônibus A gente fez A gente fez humor no ônibus Pedindo moeda no ônibus A gente vendeu geladinho junto A gente fez várias coisas juntos Gratidão por Ramon Que me assessor Meu empresário Que foi que me pegou de baixo Sem querer nada até hoje Ele nunca queria nada Meu só me ajudou JN Também JN Um amigo Me ajuda ali Mas a gente tem muita gente Assim que Que eu quero estar junto Para sempre E é mais ou menos Isso aí minha vida E Tess Eu não posso nem falar Que Tess é minha irmã Minha vida ali Meu tudo Valentina Uma pessoa muito emocionada Será que é o que fala? Se eu falar essas coisas Eu choro Se eu falar muita coisa Assim sabe Mas eu acho que A coisa mais importante Da minha vida Eu perdi Que foi minha mãe Então Eu acho assim A vida injusta Eu acho a vida injusta Ela faleceu novinha Eu acho que isso É a pior injusta do mundo Que ter ela aqui Para as minhas conquistas Ver as coisas Que eu coisei Eu vim em família humilde Eu vim do interior de antas Ela não tem estudo Não tem nada Assim gente Eu sinto muita falta dela Todos os dias Porque mãe A mãe Você sabe disso Eu não tenho mais Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo E é mais ou menos isso Eu não gosto de falar Muito assunto sério Porque eu quero chorar Eu sou muito Tá ligado Muito coisado Mas eu tenho pessoas Muito especiais Na minha vida Hoje eu dou graças a Deus Ramon Que tá comigo 24 horas Que eu tenho gratidão interna São as pessoas maravilhosas Meus prêmios Minhas famílias Todo mundo Que eu amo demais Vocês sabem que eu sou Uma pessoa muito família Vocês veem que eu não fico Muito em mentir De influenciadores Eu não ando muito Com muita gente Eu sou uma pessoa Muito família O Franklin Eu sou muito família Eu gosto de estar Com minha família Que são as pessoas De verdade As pessoas que vai te ajudar Quando você precisar Mas sim Eu tenho o Doom Que eu faço um personagem Que é um Me ajudou pra caralho Eu tenho um segredo Também a ele E o ano de 2021 Eu espero que seja Um ano de muita bênção Na caminhada Que eu acho que vai dar Tudo certo Esse ano Então pra resumir Logo isso Pra resumir Viva a vida Viva a vida É Só acho que é isso Viver a vida Porque a vida Não diz hora Não diz horário Você pode estar livre agora Amanhã você não tá mais Então tem que amar as pessoas Ter Jesus no coração Eu não costumo falar muito certo Mas tô falando aqui pra vocês Mais ou menos meus pensamentos Cagando aqui, né E é mais ou menos isso, gente Eu sou maluco E tô vivendo a vida aí O que aconteceu Aconteceu Se todo mundo vai morrer A vida é maluca A gente ama Seus amigos Seus familiares Porque você não sabe Dia de amanhã Nem daqui a pouquinho Então você tem que Ter Jesus no coração Tá agradecendo sempre a Deus Por acordar vivo Parar de reclamar Que tem gente pior na vida Eu sofri muito Mas nem fala Que isso aqui Não me lamento Que tudo Deus sabe de tudo Hoje eu vivo Uma vida muito melhor E é mais ou menos isso aí, gente Minha avó Eu amo Vai continuar aqui Na casa dela Eu não posso fazer nada por isso Porque a vida dela Que ela ama Eu não vou poder fazer nada Eu vou ajudar ela Como eu sempre ajudei E ajudo E é mais ou menos isso aí, gente Críticas vai ter O povo sempre vai falar mal Vai inventar a história Mas você não pode fazer nada, gente Tá bom? Amo o caderno de vocês E é isso aí, gente Não sei Eu vou terminar de cagar Minha avó A vida de minha avó É essa aqui A roupa dela No varal Cheia de estampa Ela tem que ir sentada No telefone e tal E é isso aí, gente Aqui Barracão Nessas coisas E é isso aí E é isso aí